Instituto Edésio Passos Cidadania, Democracia e Liberdade Então, ministro, eu queria primeiro agradecer a disponibilidade para esse bate-papo e eu começo perguntando qual que é a sua relação, como foi a sua relação, sua experiência com o Edésio? O Edésio faz parte de uma geração cujo ideário e prática se projetou especialmente no âmbito da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná sobre os estudantes que nos tempos mais duros da vida nacional se irmanavam na luta pela liberdade e pela democracia do ponto de vista da sociedade e internamente na universidade também lutavam por melhores condições de ensino e, portanto, nesse agregado de mentes e corações que se voltavam pela busca da redemocratização pelas eleições diretas, gerais, enfim, por tudo aquilo que começa a ser vivenciado no Brasil no começo da década de 80, fez com que os seres viventes de então encontrassem pontos de comunhão e, ao mesmo tempo, inspiração na geração que havia passado por momentos extremamente difíceis para não dizer ainda algo pior, ou seja, supressão de liberdade e mesmo supressão de direitos fundamentais na década de 60 e 70 portanto, foi nesta dimensão de um exercício ampliado de cidadania que na vida de estudante e depois na vida acadêmica, como professor acabei encontrando, nesse conjunto de valores em comum a figura memorável do advogado Edésio Passos E como que o senhor vê a criação agora do Instituto? Vejo como iniciativa extremamente importante E há pelo menos três aspectos que sublinham para destacar essa importância O primeiro deles, evidentemente, diz respeito à pessoa à figura histórica que se presta uma justa e merecida homenagem Mas, em segundo lugar, vejo também como uma demonstração de que uma sociedade que não preserva e não resgata a memória histórica de todos os seus componentes e a transforma para, numa narrativa exposta no presente também ser útil às atuais gerações e ao debate que a sociedade vive é uma sociedade que tem lá muitas dificuldades Portanto, para suplantar essas dificuldades que podem levar a uma certa cegueira histórica essa iniciativa é extremamente importante E, em terceiro e último lugar, eu diria que fundar um instituto que, como esse, que leva o nome de Edésio Passos tem uma significação simbólica de relevo especialmente em direção ao futuro, quer do Brasil e ao futuro em termos gerais da própria sociedade global Nós estamos voltando a discutir e debater temas extremamente importantes a crise dos refugiados na Europa e mesmo crises que nós vivenciamos dentro do Brasil de eixos migratórios por desigualdades regionais põem em discussão a importância desse resgate histórico de pessoas que, com caráter fraterno e de valor fundado na luta pela liberdade podem projetar como uma pauta nessa narrativa que ajuda a compreender o presente e, obviamente, enfrentar o futuro Portanto, é uma iniciativa importante que merece aplausos e, no ideário de uma sociedade aberta e plural esse tipo de iniciativa tem um lugar destacado Fale um pouquinho agora só sobre a sua motivação para a escolha do tema da fraternidade para a sua fala Também foram três as razões que me motivaram A primeira delas é que o tema da fraternidade era um tema presente até mesmo na existência digamos assim, coloquial do próprio homenageado A segunda razão é que este tema aparece numa das pautas de uma figura pública que eu reputo uma figura extraordinária nesse momento da quadra da humanidade que nós estamos vivendo porque é uma figura pública que tem feito um discurso de comunhão um discurso de inclusão que é o Papa Francisco Ele tem falado não apenas para quem esteja circunscrito na ambiência da religião própria mas ele tem falado para todos quando defende esta dimensão da fraternidade como juízo de inclusão ou seja, de uma fraternidade que se explica num conceito ampliado de liberdade Esta, portanto, foi a segunda razão E a terceira é que, de certo modo a fraternidade ficou um pouco, digamos assim mitigada na exposição que a normatividade conchonal contemporânea fez Ela não aparece necessariamente em primeiro lugar mas é o pano de fundo de muitas das exposições por exemplo, sobre a solidariedade que é o que acontece na Constituição Brasileira e em outras constituições especialmente da Europa Ocidental como é o caso da Constituição Portuguesa E, portanto, somadas a essas três razões dentre outras elas, as três razões me motivaram a procurar falar do sentido originário da fraternidade a sua projeção para a normatividade constitucional e a emergência disso que nós podemos chamar de um direito fraterno Ótimo Bom, por último, eu queria fazer a entrega do livro de 50 anos de atuação do Edésio em nome do Instituto Muito bem Muito obrigado Obrigada, senhor Instituto Edésio Passos Cidadania Democracia e Liberdade